Caminha junto dos pares, convido nesse momento Daniel Valadares, vice-prefeito de Afogados na Igazeira. Já estava com saudade de você, companheiro. Essa abertura nos deixa bastante animado pra gente vir aqui. Já viemos aqui com muita animação e essa abertura nos deixa ainda com mais gás, mais pra cima. Saudar todos os amigos e amigas aqui presentes, nosso amigo Hélio, que fez esse presente que sempre faz e nos deixa felizes. Saudar nosso amigo, companheiro de trabalho, prefeito Sandrinho Palmeira. Saudar o deputado estadual Zé Patriota, os vereadores Sargento Agemiro, Cícero Miguel, César Tenório, Raimundo Lima, Erickson Torres, Agnaldo Cancão, Douglas Eletricista. Acho que todos estão aqui. Se sintam todos abraçados, esses amigos que nos ajudam bastante no dia a dia, trazendo as demandas, sugestões, críticas construtivas, e que ajudam bastante a base governista na Câmara, em defesa, não é só da gestão, é em defesa da população de Afogados da Engazeira. Saudar todos os suplentes de vereadores que estão aqui presentes, e lideranças políticas que nos ajudam na governança, nos ajudam na época da eleição, e nos ajudam também no dia a dia da governança, que esse é o mais importante, é a governança, o dia a dia da luta. Saudar todos, amigos e amigas, homenageados, familiares, homenageados, que estão aqui, liderança de bairro, e aí me permitam, amigos e amigas, saudar todos vocês, os moradores, em nome de uma amiga em especial, de 82 anos, amiga minha, amiga de meu pai, Totonho Valadares, está ali sentadinha, dona Zeferina Alves, que muitas vezes vem aqui, me acolhe, me dando um café, uma brova, uma bolacha, e dizendo as suas sugestões, pela sua experiência de vida, agradeço, viu amiga, um abraço forte, Totonho também mandou um abraço para a senhora, a senhora nos ajuda e nos dá força, a continuar trabalhando por Afogados da Engazeira. Amigos e amigas, apesar de uma quinzena meio difícil, que a gente vem vivendo no Brasil e no estado de Pernambuco, acontecimentos em escolas, hoje de manhã a gente logo cedo ligou o jornal, viu na televisão um incêndio, que levou algumas crianças numa creche no Recife, e num abrigo, e vai fazendo com que a gente vá refletindo o que é que nós, como seres humanos, estamos fazendo aqui nessa terra de meu Deus. Esse Deus que tanto a gente agradece por estar vivo, e que às vezes a gente esquece isso, como foi bem lembrado aqui pelo meu amigo, como é importância o dom da vida, e às vezes ela vai assim, num piscar de olhos, que a gente nem sabe o que aconteceu. Então a gente faz uma reflexão, e eu acho que o pontapé inicial é agradecer a Deus por estar vivo. Tantos desafios, pandemias, problemas de saúde, problemas no dia a dia dentro da nossa família, e a gente tem que se apegar a ele mesmo, para nos dar força, para estar trabalhando e estar vivendo, e lutando pelo que a gente acredita. Está aqui o exemplo do nosso companheiro José Patriota, que vive todo dia uma luta também, e eu acho, Patriota, que o seu gás, o seu ânimo, que você tem nessa sua luta, companheiro, são a escolha da luta, do trabalho, para nos fortalecer, para esses desafios que Deus nos coloca na frente. Cada um na sua luta, cada um nos seus desafios, mas são escolhas que nós fizemos, de ser agente político, administradores políticos, para defender o povo, de Afogados da Engazeira, do Estado de Pernambuco, como você faz, e do Brasil. E aí, esses desafios, essas barreiras, muitas vezes, que a gente pergunta, por que comigo, é que ele nos dá ânimo, para que a gente enfrente, saia da cama, e ajudar aqueles, que muitas vezes, tem outros problemas, muito maiores, do que o nosso. E nós temos, essa responsabilidade, de ajudar o povo, de Afogados da Engazeira, independente, de qualquer dificuldade, pessoal, que Daniel tenha, que Sandrinho tenha, que Patriota tenha, que os vereadores tenham, nós tivemos, a confiança do povo, para fazer a diferença. Uma responsabilidade, que vem de anos, e anos, da Frente Popular, de Afogados da Engazeira, que Patriota passou, que outros prefeitos, e prefeitas passaram, que o ex-prefeito, Totonho Valadares, se dedicou, e hoje, está na responsabilidade, de Sandrinho, e de Daniel. E eu faço, essas avaliações, perguntando ao povo, primeiro, o nosso plano de governo, Sandrinho, que a gente fez, ouvindo o povo. Segundo, depois da eleição, na execução, como estamos executando, o que estamos entregando, será que estamos entregando, o que nós prometemos, será que estamos, no caminho certo, e o retorno, vem Mário. diz a você, diz a Patriota, diz a minha companheira, diz a um amigo, a uma esposa, e nós estamos, no caminho certo, sim, nós entregamos, obras robustas, importantes, que nós, nos comprometemos, na nossa campanha, calçamentos, hospitais, postos de saúde, ampliação, da rede, básica, de saúde, ampliação, de escolas, calçamentos, como esse, e isso, é um time, não é só, o prefeito Sandrinho, que gerencia, que governa, só, como falou, também, aqui, é um time, que está, por trás, do prefeito, é um, é os vereadores, é o vice-prefeito, é os secretários, e deixei, por último, não foi por esquecimento, não, deixei por último, para saudar depois, que representa, aqui, nesse momento, todos os secretários, da nossa gestão, cada um, entregando, suas obras, nas suas áreas, mas hoje, aqui, na infraestrutura, eu deixei por último, para saudar, o companheiro Bombinha, que é a cara, da nossa gestão, que representa, todo esse gás, esse ânimo, que me traz aqui, quando eu abraço, uma amiga, de 82 anos, com tanta animação, e com tanta força, de viver, é esse, é esse o ânimo, e a animação, que a nossa equipe, de governo, desde o locutor, o Elton, que faz essas aberturas, lindas, até os nossos secretários, aos nossos garim, estou vendo o Silvio, ali, e tantos outros, que fazem parte, dessa equipe, e aqui, o nosso companheiro, Silvano Brito, Bombinha, representa, tão bem, a nossa cara, a cara, de Sandrinho e Daniel, a cara, do governo, da frente popular, que tem o apoio, desse time, do deputado estadual, José Patriota, que tem amigos, e amigas, que nos ajudam também, como deputados federais, que nos ajudam, nas estratégias, trazendo recursos, para a folgaça da engazeira, para a gente fazer isso, que estamos fazendo aqui hoje, entregas, que é isso, que o povo quer, obras, de cal e cimento, importante, para trazer o desenvolvimento, e ações humanitárias, na área da assistência social, na área da mulher, estou vendo, Risolene, na área da limpeza urbana, estou vendo ali, Rubio, estou vendo, Fernando, e tantos outros, da nossa equipe, que é importante, cada um, é uma peça, fundamental, na engrenagem, chamada, gestão pública, chamada, gestão do prefeito, Sandrinho Palmeira, sem vocês, nós não conseguiríamos, ter tanto sucesso, e quando eu digo, nós, não é Sandrinho e Daniel, não, é a frente, popular, afogados da engazeira, que faz a diferença, há mais de 30 anos, nessa cidade, é isso, que me traz ânimo, para lutar, estou muito feliz, Sandrinho, como vice-prefeito, muito, de ter contribuído, de contribuir, todos os dias, pela nossa gestão, trabalhando no dia a dia, com missões, que você me pede, na ação do lixo, na ação interna, qualquer ação que for, e você me deu carta branca, para estar abraçando, essas ações, para fazer a diferença, para o povo, de afogados da engazeira, como também, trazendo recursos, para a nossa gestão, para a nossa cidade, quase 4 milhões de reais, foram conseguidos, por esse jovem, vice-prefeito, e aí, meus amigos, não é só Daniel, como eu já disse, são amigos e amigas, que abrem as portas, para a gente, para que a gente, traga esse recurso, porque confiam na gente, confiam na governabilidade, confiam na execução, para que a gente, hoje, possa aqui, estar entregando, na infraestrutura, calçamento, mais de um milhão de reais, com parceiros, emendas, que a gente conseguiu, junto a deputados, federais, com o ex-deputado, Gonzaga Patriota, ex-deputado, Raul Henrique, amigos e amigas, que nos ajudam, a estar hoje, aqui de pé, Mário, trabalhando, por afogados, e representando, o nome desse povo, que votou, em Sandrinho e Daniel, com confiança, com respaldo, desse grupo político, não é só Daniel, em Sandrinho, tem muita gente, por trás, dessa história, tem meu pai, o ex-prefeito, Totonho, tem esse companheiro, que está aqui, sentado, que luta, todo dia, nos ajuda bastante, e que vai continuar, nos ajudando, tem o deputado, federal, eleito hoje, Pedro Campos, que também, nos ajuda muito, parceiro, desses dois companheiros, é um time, minha gente, todo mundo, tem sua importância, está ali, Geraldão, que nos ajuda, na iluminação pública, está ali, o Edgar, no afogado, todos, são importantes, para fazer, acontecer, em Afogados da Engazeira, e nós, vamos continuar, essa batalha, vamos continuar, nessa luta, porque, quem está na ponta, é quem está esperando, quem está com expectativa, de entregas, que é o povo de Afogados da Engazeira, vou estar ao seu lado, Sandrinho, até o último dia, da nossa gestão, lhe ajudando, como vice-prefeito, que foi isso, que o povo nos honrou, e é isso, que eu vou fazer, até o último dia, lutar pelo povo de Afogados da Engazeira, um abraço, e vamos continuar, a luta por esse povo tão querido, ouvimos assim, as palavras, a luta por esse povo tão querido,